Fala pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês aqui o esquema de desligamento desse Mercedes-Benz, ele é um 1618, os veículos da década de 90 tem esse sistema, 1935, aqueles 1620, os mais antigos, tem esse sistema de desligamento. Então a gente vai mostrar para vocês ali no relé, temporizador e também o pistãozinho que faz o estrangulamento quando você desliga o veículo. Esse veículo foi alterado aqui o sistema de ligação dele, aqui a gente liga a ignição e você faz a partida nele aqui. Então isso aqui foi instalado nele aqui por questão de segurança, por conta do comutador de ignição que estava agarrando aqui e estava causando a queima de arranque do motor de partida. Então a gente vai mostrar para vocês o sistema, como que funciona e mostrar lá na parte de baixo também. Vamos funcionar o veículo, eu vou funcionar o veículo aqui, vou ligar a ignição, vou ligar a ignição, vamos funcionar o veículo aqui nesse botão. Veículo funcionando, agora eu vou desligar ele. Para que isso aconteça é necessário o sistema de ar estar completo, para que o pistão venha a ar nele e estrangula a bomba injetora. Mas o importante que nós vamos mostrar aqui é o sistema elétrico que faz esse jogo, que faz esse esquema aí. Nessa centralzinha elétrica aqui pessoal, na parte de cima, observa que esses fusíveis são ainda daqueles fusíveis antigos, não é fusível daquele lâmina. Esse sistema aqui é bem do antigo, então eu vou mostrar aqui esse relé que faz o desligamento, o relé temporizador. Vou mostrar os pinos dele aqui, pino 30, pino 87A, pino 87 na parte de baixo aqui, 31 que é o negativo e aqui do lado direito é o 15. Então aqui, nessa posição, a gente tem ali o 87A, chega a alimentação aqui, na parte de cima no pino 30 do relé. Aqui a gente tem aqui um 15 e aqui um GND. Então quando a gente desliga o veículo, vem um positivo aqui, no pino 30, ele passa por 87, que é saída aqui no relé. 87 embaixo, que é aquele cabo, que é esse cabo aqui, vermelho, listra azul. Esse aqui, ó, então a gente vai mostrar, esse relé aqui, ele manda um positivo pra cá, né, esse fusível aqui, ó, vou identificar aqui esse fusível, né, ele, quando você desliga a ignição, vem positivo aqui. Então eu vou colocar o relé no lugar aqui. Bom, aqui, ó, pessoal, esse fusível, né, quando eu desligo a ignição, vem uma alimentação aqui. Então a ignição tá desligada agora, né, vou ligar a ignição, ela corta a alimentação aqui. Então essa alimentação que vem aqui, ela chega aqui no pino 30 do relé, ó. Então eu vou tirar ele aqui novamente, vou colocar aqui, ó, vou desligar a ignição. Chega a alimentação aqui, ó, pino 30 do relé. Então, nós vamos olhar aqui na parte de trás, tá, pra vocês verem aqui, ó, vamos funcionar o veículo. Agora nós vamos testar aqui, pessoal, ó, ele tem um pós-chave, né, no relé, o negativo. E esse aqui, ó, chega o sinal aqui de desligamento. Nós vamos agora desligar o veículo. Observa que vem o sinal aqui e aqui, ó, esse sinal é temporizado, ó. Observa que ele vai desligar, né, ele desliga e o pistão lá, ele estrangula, ó. Então agora nós vamos fazer o teste, vamos ligar o veículo novamente. E a gente vai mostrar pra vocês ali o, o, esse pistãozinho sendo estrangulado, ó. Vamos ligar o veículo. Bom, agora nós vamos desligar o veículo. Observa que ele estrangulou, ó, ele fica aí uns 6, 7 segundos. Tá temporizado, ó, aí ele volta novamente, ó. Então, esse temporizado, quem faz é esse relé aqui, ó, tá? Ele é o temporizado, de 6 a 7 segundos aí, ele manda uma tensão lá na válvula solenoide lá embaixo, que envia ar aqui no pistão. Então a gente vai mostrar lá embaixo a válvula solenoide. Bom, aqui na parte de baixo, pessoal, a gente tem essa válvula solenoide aqui, ó. Que é a válvula responsável por liberar o ar direto pro pistão que faz o estrangulamento da bomba injetora lá, né? Então aqui a gente tem a alimentação de ar nela, né? Essa alimentação aqui, ó. Aí na parte de cima, ela sai aqui, né? Vai naquela mangueira lá, ó. Direto pro pistão lá, ó, do estrangulador. Onde ele chega lá na parte de cima, né? Bom, vou testar aqui, pessoal. A alimentação vai chegar nele. Agora nós vamos desligar a ignição. Observa que chegou a alimentação nela, ó. Ela libera o ar. Por uns segundos aí, né? É o tempo fazer o estrangulamento lá na bomba injetora. Então ele recebe um comando aí, né? Temporizado pelo relé de estrangulamento lá, né? De parada do motor. Aquele relé lá é conhecido como relé de parada do motor. Ele manda uma alimentação aqui, do lado de cá, é um aterramento. Então, esse sistema é um sistema mais antigo, né? Dos veículos mais novos aí, a válvula, ela fica na lateral ali do veículo, né? Uma válvula que faz esse serviço. Mas aqui você pode colocar qualquer válvula solenoide, desde que seja 12 volts, no caso aqui. E também receba alimentação direto lá do relé temporizador de parada do motor. Beleza? Nós vamos fazer mais um teste aqui, ó. Vamos ligar a ignição. Observa que não chega alimentação aqui, ó. Aí quando você desliga a ignição, simulando como se estivesse desligando o veículo, né? Vamos desligar a ignição. Chega a alimentação temporizada. Ela é parada do motor, manda alimentação nela, libera ar. E estrangula a bomba injetora lá, através do pistãozinho pneumático. Bom, vou mostrar pra vocês, pessoal, aqui, qual desses relés que manda essa alimentação aqui, ó. Com a ignição desligada. Aqui nesse caso aqui, se esse fusível tiver queimado, não acontece o desligamento. Por conta da falta de alimentação aqui, quando você desliga a ignição. Então, esse relé aqui, ó. Que envia essa alimentação pra cá. Então, eu vou mostrar aqui na parte de trás dele, ó. A alimentação dele, ela sai no 87A. Aqui, ó. 87A. Observa que esse relé, ele tem cinco pinos. Vou fazer a remoção dele aqui pra vocês verem o modelo dele, ó. Então, a gente tem aqui um relé de cinco pinos, ó. Esse pino é o 30, 87. Esse daqui é o 86, 85 e 87A. Então, quando eu desligo a ignição, esse relé manda alimentação aqui, que vai pra esse daqui, ó. Na central elétrica aqui, o relé de parada do motor. E também vem a alimentação aqui, ó. Pode ver que eu tirei o relé, não tem alimentação, né. Vou colocar o relé aqui e vem a alimentação lá no teste, ó. Pode ver que chegou a alimentação, coloquei ele no lugar. Então, chega a alimentação aqui e também chega a alimentação aqui, ó. Nesse relé de parada do motor. Então, nesse vídeo, a gente deixa pra vocês aí essa dica, né. É um veículo mais antigo. Que a gente mostra pra vocês aí o esquema de desligamento desse veículo da Mercedes-Benz, aí que... Esse veículo é da década de 90, né. Veículo mais antigo. Então, um sistema de desligamento que a gente descreve pra vocês aí. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí na descrição dos comentários aí. Pode deixar nos comentários aí a dúvida, a descrição, tá ok? Pra você que gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Pra você receber novos vídeos, novas dicas. Nós temos também a opção membro do canal, pra você ativar a função aí e ter acesso a vídeos exclusivos. Tá ok? Um abraço e até o próximo.